Manhã na Rio, Ecologia e Cultura, com André Trigueiro. Muito bem, com 42 dias, o ano de 2019 já começou marcado por algumas tragédias. E agora, para falar mais sobre como se poderia ter evitado esses problemas, eu converso, vamos citar aqui as barragens, as enchentes, eu converso com o professor, escritor e jornalista, o querido André Trigueiro, nosso convidado especial de todas as segundas-feiras na Rádio Rio de Janeiro, no Manhã na Rio. Trigueiro, muito bom dia e seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro e ao Manhã na Rio, tudo bem? Bom dia, meu amigo, bom dia aos ouvintes. Na largada da nossa conversa, eu já gostaria de fazer um convite para que os amigos da Rádio Rio de Janeiro acessem às nove e meia da noite a Globo News. Nós estivemos em Brumatinho, eu vi de perto aquela destruição. Então, fomos além da lama, tivemos o cuidado de tentar rastrear outros personagens, outras histórias, outras situações que ajudem a compor esse mosaico trágico que resultou nesse espetáculo de indiferença com a vida e com a prevenção de acidentes. Mas, como você bem disse, o que a gente, na verdade, me parece, está sendo instigado pelo destino de forma muito dolorosa a prestar atenção e que não é um fenômeno de agora, é que, de fato, o Brasil é o país da gambiarra, do improviso e do jeitinho. A gente vai achando que não vai acontecer, que Deus ajuda, que o pior não acontece. Mas tem acontecido o que a gente classificaria de incidentes evitáveis. E isso vem de longe. Se você pegar aquele Réveillon do Batomuxi, se a gente voltar atrás, seis anos, e lembrar do que houve na Boate Kiss, se a gente lembrar o que houve, que foi muito trágico e é recente, no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, e, mais recentemente, essa nova tragédia envolvendo a Vale, no intervalo de três anos, uma mineradora top, riquíssima, 75 bilhões de reais em caixa, e o alto-falante não funciona, e coloca aquelas instalações na base da barragem, e não consegue explicar como um laudo técnico, que, na verdade, fazia severas advertências sobre a estabilidade do rejeito, e, ao que parece, nada foi feito. Quer dizer, a gente vai testemunhando, além disso, algumas das situações, testemunhamos aqui no Rio de Janeiro, por ocasião da chuva forte, do vento forte, que causariam estragos em qualquer lugar do mundo, 123 milímetros de chuva no intervalo de uma hora, é um dilúvio bíblico, nenhuma cidade do mundo escaparia ilesa. Agora, acontecer o que houve no Rio de Janeiro sugere que a cidade estava mais desguarnecida do que deveria, e, finalmente, essa passagem abrupta e dolorosa para o plano espiritual dos jovens do Flamengo, numa situação em que é bizarro, o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais rica do Brasil, nós temos defesa civil, nós temos corpo de bombeiros, e nós temos regras para licenciar, autorizar certas instalações. Então, é muito curioso que, apesar de todas as multas e advertências, um clube da importância do Flamengo não tenha, digamos, tido o cuidado de seguir os protocolos. e a direção do clube, quando se defende, dizendo não, mas isso não tem nada a ver com o curto-circuito do ar-condicionado, é um fenômeno anômalo, a questão do alvará, etc. Mas, veja, você, se não está quítico com a lei, fica vulnerabilizado. Não era para existir ali alojamento de atletas, era para existir um estacionamento. Então, mais uma vez, como é que a gente traz essa informação para o dia a dia? É óbvio, para mim, enquanto espírito, que nós estamos recebendo recados, mensagens duríssimas dessa força cósmica universal, que remete à parte que nos cabe para a nossa segurança. Você está ligando para mim, a gente está batendo papo, você está na Ilha do Governador, na Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro precisa estar em dia com os protocolos que envolvem rotas de fuga em caso de acidente ou de incêndio, extintores de incêndio visíveis, evacuação, né? Situações, assim, que precisam de treinamento. Se houver, assim, algum problema, para onde as pessoas correm, o que elas devem fazer, isso vale para vocês aí na rádio, isso vale para mim na TV Globo. No condomínio onde eu moro, eu estou falando com você aqui do meu apartamento, no sexto andar, de um prédio em Laranjeiras. O síndico do lugar onde eu moro, evidentemente, é o responsável legal pelo bom funcionamento das mangueiras, dos extintores, das rotas de fuga, da sinalização nos elevadores, e, principalmente, algo que não existe, a orientação expressa para todos os moradores sobre como proceder em relação a instalações elétricas, instalações hidráulicas, em túlho. Gente, é nas miudezas do dia a dia. Você vai, na feira, comer um pastel. Enfila para comer o pastel na feira. E ninguém está se preocupando, por vezes, em checar se aquela pessoa que está servindo alimento numa via pública conta com algum tipo de autorização para fazê-lo. Desculpa, se não é assim, todos nós estamos sujeitos a riscos desnecessários. As coisas têm que funcionar em favor da segurança, em favor da saúde, prevenindo acidentes. É muito importante que a gente não se perceba, que a gente não deixe de se perceber dentro do debate. Não são fenômenos isolados, assim, nossa, que mês de janeiro, hein? Que fevereiro. Janeiro e fevereiro não têm nada a ver com isso. Não têm nada a ver com isso. Aí a gente entra no território da superstição, do misticismo. Ainda bem que esse mês já acabou, porque era um mês que estava acontecendo tudo de ruim, tudo de trás. Então, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ficar repetindo isso? É evidente que o Brasil não tem a cultura da prevenção de acidentes. É evidente que para a contenção de recursos públicos ou privados, governos e empresas como a Vale cometem crimes de leniência, omissão, interícia, irresponsabilidade. Não temos mais o direito de errar. Eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar aqui, quando acontece uma tragédia, chovendo no molhado, como diz o ditado popular. Não é que em outros lugares do mundo não ocorram tragédias semelhantes ou piores. A questão aqui é se verificar com que frequência, com que irregularidade, nós testemunhamos incidentes dolorosos que envolvem perda de vidas, que não deveriam causar mortes se tivéssemos, digamos, mais vigilantes e atentos, evitando o risco de acontecer. Somos o país da gambiarra. Isso não pode continuar acontecendo. E para não continuar acontecendo, a justiça não pode passar a mão na cabeça de quem tem a responsabilidade legal, dizendo, é, eu entendo, você não teve a intenção. Então, vamos aliviar aqui, porque, na verdade, ninguém, nem a Vale, nem a Prefeitura do Rio, no que tange as enchentes, o deslizamento de encosta, nem o clube de regatas do Flamengo, ninguém, afinal de contas, agiu com dolo, com desejo, né, intenção de matar. Então, tudo bem, vida que segue. É assim que as tragédias continuam ocorrendo. Infelizmente, há responsáveis legais. O devido inquérito, a devida perícia, deverão apontar em que nível de responsabilidade essas pessoas físicas e jurídicas se envolveram numa história que, claramente, repito, não deveria acontecer. Enquanto a gente achar que o que houve na Vale foi algo aleatório à engenharia, barragens são estáveis, pode acontecer. Enquanto a gente achar que o fenômeno meteorológico mais antigo do planeta é que é uma chuva. nós estamos em um país tropical, chove forte sim. Em tempos de mudança climática causada pelo aquecimento global, as chuvas serão mais vorazes. Fato. A gente teve um índice pluviométrico recorde no Rio de Janeiro, jamais se registrou 123 milímetros no intervalo de uma hora. A gente tem que se preparar para isso, com política pública. Não pode ter gente vivendo em área de risco, ponto. e a gente não pode botar garotos num alojamento onde o risco de um curto-circuito no ar-condicionado resulte naquilo que a gente viu. Então, precisamos aprender a lição. Eu não sei mais o que dizer. Eu estou no jornalismo há 30 anos, essas tragédias todas que eu mencionei, a gente acompanhou. E a gente, no jornalismo, fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. É inacreditável. Parece que as pessoas se comovem, choram, compartilham sua dor. A gente fica aqui num luto, né? Todo mundo traumatizado. Daqui a pouco é carnaval, cara. Daqui a pouco é carnaval. Aí eu pergunto, que país é esse? Que a gente passa por racha e toca em frente com tanta facilidade. Desculpa aqui o tom de desabafo. Eu tive em Brumadinho, o resultado da nossa incursão jornalística vai ao ar. Hoje à noite, às nove e meia da noite e a gente está trazendo muita informação que conspira em favor dessa tensão. Como não é possível mais fingir que não está acontecendo. Não merecemos ser o país da gambiarra. Ok, Trigueiro. Boa semana de trabalho para você e até segunda-feira que vem aqui no Manhã Rio. Tudo de bom até lá, querido. Fica com Deus aí, Trigueiro. 7h52. Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Manhã na Rio Tchau! 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 Tchau, tchau.